E o pronto-socorro da Santa Casa de Fernandópolis suspendeu a partir de hoje o atendimento a pacientes. Segundo a direção do hospital, o motivo é a falta de condições financeiras, o que compromete o pagamento dos serviços médicos e o fornecimento de materiais e medicamentos. A situação se agravou devido à interrupção do repasse municipal. O último foi referente ao pagamento do mês de julho. A Prefeitura informou em nota que essa interrupção já era prevista em contrato e que os atendimentos de emergência para os pacientes do município agora são feitos na UPA, inaugurada em setembro. Não há previsão para retorno do atendimento no pronto-socorro de Fernandópolis.